Eles, 1K e 2K, mano? Vamos deixar um soro em observação, então, tá bom? Tudo bem. Certeza que ela não fez. Te amo, gago. Cara, eu não sou da grota, não, cara. Nunca seria dessa favela lixo do Luqueiro. Essa favela merda do Luqueiro. Que não me protegeu. Eita, porra, a merda. Posso, posso sim? Só tô abusando deles e pegando armas e munições. Olha a merda aí que ele falou. Aí eu vejo, aí eu dou uma arma pra ele, o meu chat começa a me xingar. Não vou dar mais. Obrigado, Carioca, pelos seus 3 meses de sub. É nóis, irmão. Só ela desce a moral, o carinho, o apoio aí, fechou? Tem mais clipe pra nós ver, rapaziada? Eu sei que deve ter mais clipe, hein? Deve ter mais clipe que eu tô ligado, hein? Doida, rapaziada.